Olha, eu te amo Eu amo mais que tudo nesse mundo E juro, hoje você vai ouvir, amor Eu tenho esse meu jeito baixo e meio lento pra falar O tanto que eu gosto quando encosto em ti Da sua cabeça ao pé tu és a melhor mulher Eu sempre adorei te ver sorrir Vou te traduzir como um bom dia de sol Te dar um beijo e ir ao céu Ah, eu vivo um sonho Quando eu te vejo querendo morar Ah, a gente fica, se identifica Seja onde for e pra onde for Ah, a gente fica, se identifica Pra namorar Teus olhos frente aos meus abalam minha estrutura Eu sempre me engasgando e me perdendo pra falar Tua boca se mexia linda como se estivesse sem som Eu ali paralisado começava a transpirar Ah, eu gosto tanto de te ver entrar no mar E ver teu corpo todo brilhar Vou te traduzir como um bom dia de sol Te dar um beijo e te dar um beijo e ir ao céu Ah, eu vivo um sonho Ah, eu vivo um sonho Quando eu te vejo querendo morar Ah, a gente fica, se identifica Seja onde for pra onde for Seja onde for, pra onde for Ah, a gente fica, se identifica Pra namorar Ah, eu vivo um sonho Quando eu te vejo querendo morar Ah, a gente fica, se identifica Seja onde for e pra onde for Ah, a gente fica, se identifica Pra namorar Pra namorar Pra namorar Pra namorar Pra namorar Pra namorar Ah, eu faço Pra namorar Pra namacie Eu não Eu não Eu não La 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 Paola Obrigado.